E é isso mesmo que vocês leram no título, mais uma vez, a Netflix vai estar fazendo uma bomba de novos lançamentos de novos animes na sua plataforma, inclusive, não apenas isso, ela também vai estar lançando novas temporadas de alguns animes que já estão no catálogo, é isso mesmo, a Netflix, mais uma vez, está investindo pesado para trazer novos animes e para trazer novos episódios dos animes que já estão no catálogo. A Netflix não está perdendo tempo e está realmente fazendo a boa para o público de animes. São mais de 15 novos lançamentos chegando na plataforma, é muito lançamento mesmo e aqui nesse vídeo eu vou comentar sobre todos eles, então se você quer saber de tudo isso, quer ficar por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final, pois é que eu vou mostrar um por um, inclusive, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve aqui embaixo e também eu gostaria de agradecer a todos os membros do canal, vocês aí que apoiam o canal mensalmente com um valor monetário, muito obrigado mesmo a cada um dos membros. E se você também quer ajudar o canal, ajudar o canal a crescer e impulsionar o canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios, incluindo o grupo da WhatsApp. Se você for tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo e agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem rapaziada, como eu falei para vocês, dessa vez tem muito lançamento mesmo, acho que já faz umas 3 semanas desde que eu fiz o último vídeo sobre novos lançamentos na Netflix de novos animes. E se eu não me engano, naquele lançamento tinha uns 8 animes, já era Jujutsu Kaisen, Black Clover, enfim, Haikyuu, eram alguns animes. E eu já considerava aquilo muito absurdo, porque a Netflix estava postando tudo de uma vez. Só que dessa vez, a Netflix superou e vai estar lançando uma bomba de novos animes. Inclusive, um desses animes foi o anime que foi eleito o melhor anime do ano, exatamente. Se você sabe qual foi o anime que foi eleito o melhor anime do ano, você sabe muito bem de qual anime eu estou me referindo. Mas esse anime vai estar chegando na Netflix. Mas agora sem muita enrolação, primeiro eu vou falar sobre os animes que estarão recebendo novos episódios, novas temporadas. E depois, eu vou falar sobre os novos animes que estarão chegando na plataforma. Enfim, bora logo para a lista que eu sei que você está ansioso para isso. E bem rapaziada, para começar a nossa lista, o primeiro anime que eu quero falar é Dunmatch. Esse anime foi lançado na Netflix já há algum tempo e até que fez um sucesso bem considerável. Ele já tem 3 temporadas e a sua 4ª temporada foi confirmada para estar sendo lançada em breve na plataforma. E outro anime também muito popular é esse aqui, simplesmente é um dos mais populares da Netflix mundial. No quesito animes, é Rajime no Ipo. O anime de boxe da Netflix estará recebendo 2 novas temporadas. Sendo elas a 2ª e a 3ª temporada. São muitos episódios mesmo para quando chegar você que gosta poder maratonar. E outro anime que também estará recebendo novos episódios agora é um anime um pouco menos conhecido. Esse anime é Uruzei Yatsura. Esse anime só tem 1 temporada atualmente, mas felizmente ele estará recebendo a sua 2ª temporada ainda esse ano. E agora uma ótima notícia para quem gosta de animes de culinária e para esse tema culinária no geral. O anime Food Wars estará voltando para o catálogo da Netflix. Esse anime já esteve no catálogo, só que ele foi removido por algumas questões. Só que agora ele estará de volta e serão lançadas as suas 2ª temporadas. Ou seja, é muito episódio para você aí poder curtir. E até aqui, esses foram os animes que estarão recebendo novos episódios muito em breve. E a partir de agora, eu estarei citando todos os novos animes à bomba de lançamentos que estarão ocorrendo ainda esse ano. Que são os novos animes que estarão chegando na Netflix. E bora lá para a lista. O primeiro anime da lista é Kinikuma Perfect Origin Arc. E esse anime já tem data para ser lançado na Netflix, que é o dia 7 de julho. Porém, só está confirmado para chegar por enquanto só no Japão. Mas é bem provável mesmo que ele também irá chegar no Brasil. E outro anime que também estará chegando na Netflix, agora um pouco menos conhecido, é o anime I'm Quitting Heroin. Meu Deus, que nome difícil, quase que eu não conseguia pronunciar. E outro anime também que para mim é a maior pedrada desse novo lançamento, é o anime de Slam Dunk. Mano, se você gosta de basquete, você tem que assistir esse anime. Eu sei que muita gente já assistiu Kuroko no basquete. Mas você tem que assistir Slam Dunk. Esse anime é muito bom mesmo, principalmente para quem gosta de anime de esportes. Esse anime é muito bem feito e ele estará chegando na Netflix. Exatamente, finalmente o anime de Slam Dunk vai estar chegando na plataforma. Eu mal posso esperar. E agora, um anime de romance, que é o anime My Love Story, que também estará chegando na Netflix em breve. Além dele, o anime After the Rain também vai estar chegando na plataforma. E outra pedrada que estará chegando na Netflix é o anime do ano. Sim, exatamente, Oshinoko. Esse anime fez um tremendo sucesso. Não à toa, ele foi eleito o anime do ano. E ele estará chegando na Netflix também, muito em breve. E assim que sair as datas desses lançamentos, eu vou estar citando aqui no vídeo. Assim que forem reveladas as datas de cada lançamento, não se preocupe. Eu vou trazer um vídeo atualizado, trazendo a data de cada lançamento. E calma, não sai do vídeo ainda. Ainda tem muito lançamento para eu falar aqui. Os outros animes que tiveram o seu lançamento confirmado na Netflix foram... Tissuruni, Bloom Into You, Kaiji, Renkandia Sword e, por fim, The Eminence and Shadow. Meu Deus, eu quase fiquei sem fôlego de tanto falar. Nome de anime diferente. Mas, rapaziada, foram confirmados muitos lançamentos mesmo de animes completamente diferentes. Você pode perceber que são animes de várias temáticas. Tem anime de esporte, anime de romance, anime de comida, culinária. Enfim, rapaziada, são muitos animes mesmo para todo gosto. A Netflix está fazendo a boa, está cada vez mais preenchendo o seu catálogo com novos animes, com novos conteúdos. Que é muito bom mesmo para quem usa a Netflix só para assistir anime. Porque tem muita opção para consumir, tem muito conteúdo novo. Enfim, rapaziada, meus parabéns para a Netflix porque ela está fazendo um bom trabalho. Mas agora eu quero saber de você. Qual o seu anime favorito dessa lista? Comenta aqui embaixo qual anime você está mais empolgado para chegar na Netflix para você poder assistir. É Islandank, é Oshinoko. Comenta mesmo para o seu carolê e responder o seu comentário. E mais uma vez, eu gosto de agradecer a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo por apoiar o financeiramento do canal. Se você está aí também e também quer ajudar, retorne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios. Incluindo o grupo do WhatsApp. Se você for tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, até o próximo vídeo. Valeu! E agora, até o próximo vídeo.